E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo canal. Aqui galera, hoje eu vou falar sobre a ração, né? O preço da ração. Muita gente, pera aí pra mim, tá sempre atualizando o preço da ração. Aí passei lá na casa da ração, agora fui comprar a ração. Graças a Deus, deu uma diminuída boa aí na ração. Como vocês sabem, vende um bocado dos animais, né? A ideia é economizada boa em questão de ração. Que vocês sabem, ração... O pior principal problema hoje de muita gente estar desistindo. Desistindo ou parando pra criar depois, é a ração. Eu mesmo, já vendi minha criação praticamente tudo, falta bem pouquinho. Só tem quatro matrizes Pietran, três reprodutor Pietran e mais dois filhotes aqui. Graças a Deus já consegui vender praticamente tudo. Vou ficar só com umas pra engorda. Comprar as porca-véria depois pra engorda, né? Como eu pego lavagem, aí compro umas porca-véria já grande pra engorda. Vai ser boa na lavagem. Aí fui hoje. Fui hoje comprar lá a ração. Comprei só... Só pra dizer, comprar um saco de falé de trigo. Que tem a ração ali preparada ali pra ele já. Aí só comprei um trigo. Deixei lá quarenta e cinco reais o falé de trigo tá aqui, de trinta quilos. É um absurdo o negócio desse, né? Aumentou mais de cem por cento o valor. Porque era... Era dezoito reais, vinte reais no máximo aqui o falé de trigo. Agora é quarenta e cinco. Mais de cem por cento de aumento aí. Tem condições de negócio desse. Porque se fosse cinquenta por cento, né? No caso teria ali trinta, trinta e um pouquinho, né? No caso tá em quarenta e pouco. Então é mais de cem por cento de aumento. Dobrou, né? Dobrou. É bocado. Falé de milho é a mesma coisa. Falé de milho. A última vez que eu comprei foi a sessenta e oito. Aí eu perguntei hoje e tava setenta. Já setenta. Toda semana é assim. Baixa um, aumenta outro. Baixa um, aumenta outro. É complicado. Soja. Cento e quarenta e oito o saco. Cento e quarenta e oito. Já chegou aqui a cento e oitenta. É complicado, né? Aí pro cabra ramos aí. Tá com um... Um cara de animal aí na ração. A gente sabe o que gasta. Muita gente acha que é fácil. Mas a gente sabe. Se você não tiver uma boa reserva, tá entendendo? Uma boa reserva, você não consegue segurar não. Graças a Deus. Eu consegui segurar o meu. Provavelmente até o final do ano aí tranquilo, né? Mas eu falei. Vou aproveitar agora que o preço tá bom. Vou... Vou botar eles pra vender. Graças a Deus já vendi quase tudo no preço bom. E é isso aí. E faltam alguns ainda. Devagarzinho a gente vai vender, tá entendendo? Provavelmente daqui pro final do mês a gente vende tudo. Tem algumas pessoas interessadas em reprodutor... É... Em reprodutor por ali. Já vendi o documento. Volta pra dar mais pra ganhar. Aí ração é isso aí, pessoal. Ração é isso aí, né? Aí hoje... Pronto. Tá ainda mesmo vendendo esse molho de porco. Eu no mínimo ainda por semana. Enquanto eu tô com esse. Ainda vou gastar mais ou menos ali uns 150, 200 reais por semana. Parece pouco, né? Parece pouco. Mas... Pra quem, vamos dizer, quem não... Como é que se diz? Não tem um retorno assim muito grande. Porque, vamos dizer assim... Agora eu não tô nem produzindo, né? Não tô nem produzindo. Aí por isso que eu tenho que vender, né? Tenho que vender logo. Porque, vamos dizer, se eu tivesse com alguma paredeira... Poderia vir um retorno, né? Mas eu sabia. Eu vou vender. Sei que elas vão parir. Espero que pare tudo direitinho lá pros meninos. Os meninos consigam ganhar os trocados. É por isso que eu queria vender logo tudo. Porque aquele negócio também... Eu penso assim, né? É minha opinião. Você, vamos dizer, ali... Você tem 20 animais. Aí... Não, não vou parar de tudo. Vou vender só 10. Aqueles jets que você vendeu... É... Esses que ficaram boa parte vai comer o dinheiro aquele que você vendeu, tá vendo? E agora é complicado. Eu não tô dizendo pra ninguém parar. Pra ninguém desistir. Só que eu... Eu resolvi fazer isso aí. Aí eu vou... Vou tentar investir aqui em outra coisa. Se Deus quiser aí. Nos planos aí, se desse tudo certo, tá vendo? É isso aí. É complicado, né? É complicado. E com esses daqui... Caso eu não venda, dá pra formar meu plantel. Se eu não vender, tá vendo? Tem 5... 4 fêmeas aqui de Pietran. Dá pra deixar elas crescer aí. O reprodutor... Como são irmãos delas, eu posso vender o reprodutor e comprar... Uns ali do tamanho dela, tranquilo, tá vendo? Aí não tem problema. Eu posso formar meu plantel... Com isso aqui mesmo. Com esses daqui mesmo, né? Isso aí, devagarzinho a gente vai vendendo. Mas a intenção é vender tudo. A intenção é vender elas tudo. Pra... Ficar só ali com as... No máximo ali 3 porca... É... Veras, hein? Comprar elas grandes na feira magra. E engordar aqui. E vender. É isso aí. É isso aí. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai... Vai voltar. Se a ração baixar, né? Porque eu acho que a ração só baixa lá pro ano que vem, né? Eu acho que esse ano não vai mudar muita coisa não. Até o final do ano aí não. Provavelmente o ano que vem deu uma baixada. Porque... O que o pessoal fala... A maioria do pessoal fala que só vai aumentar, que só vai aumentar. E a gente vê isso toda semana. Porque é aquele negócio. Você... Você ter o dinheiro. Eu sempre fazia assim, né? Eu já levava o dinheiro contado lá pra comprar a ração. Chegava lá... Praticamente toda vez que eu chegava lá, faltava dinheiro. Porque toda vez a ração mudava. Quando eu chegava uma semana, eu falava que era 42. Na outra semana, eu chegava a 44. Aí é complicado, né? Eles estão fazendo assim aqui, na minha região. Eles abaixam. Uma semana eles abaixam. Eles aumentam pra 42. Vamos dizer assim, né? É só um exemplo aqui. Aumenta pra 42. Quando é na outra semana, eles baixam pra 40. Aí passa ali uma semana no preço baixo. A gente tem aquela falsa sensação que vai baixar mais ainda, né? Pronto. Aí quando é 15 dias depois de uma semana, fica ali naquele preço. Aumenta 3, 4. Aí não vai aumentando, não vai aumentando. Aí pronto. Aí passa 2, 3 semanas aumentando direto. Aí depois vai naquele negócio. Baixa 2. Pronto. Mas sempre aumentando, né? Porque é um falete de trigo. Eu digo aqui pela região, né? Chegar a 45 reais um falete de trigo. Eu acho que nem na pior crise que teve aí de... Vamos dizer assim, de... De falta de chuva, essas coisas. Chegou nesse preço. 45 reais um saco de falete de trigo. É complicado, né? O máximo que chegou aqui que eu me lembro foi a 28. O máximo que eu me lembro que chegou. Quando eu comecei a comprar, né? Vamos dizer assim. 28 reais. Aí agora chegar a 45. Eu sei que muita região é mais cara, né? Mas eu tô falando pela região daqui. Falando pela nossa região. E o falete de milho também. Nunca tinha visto chegar na faixa ali de 60. Já chegou aqui a 74. Eu já cheguei a comprar... A 74 não. A 75, se eu não tem diga nada. É complicado, né? E a soja também. A soja... Eu não lembro o tempo que chegou a 100. Chegou a bater aqui 180. É complicado o negócio. O negócio é complicado. Pra nós pequenos criadores mesmo. Porque é aquele negócio assim. Eu aqui... Como você sabe, eu não... Pra navegamento assim, nós vamos cruzar, né? Pra botar ali uma pra parir todo mês. Vamos dizer assim. As meninas eu cruzava ali de todo jeito ali. Entrou no céu, eu tava botando. Não tinha esse negócio de esperar, não. Aí no caso só... Só tinha leitão ali. Elas pariam praticamente tudo no mesmo tempo. Não paria tudo no mês só, né? Aí pra você segurar aquela chudinha até parir ali, tem que ter uma reserva boa. Tá entendendo? Tem que ter uma reserva boa. Porque aqui em média, eu já cheguei a gastar ali em média aqui 500 reais por semana com ração. Aí eu quei, dava 2 mil por mês. 2 mil, tá entendendo? Aí quando você vai vender uma ninhada... Vou pegando o preço até bom ainda. Mas quando você vende uma ninhada de 10 ali, eu pego a média ali de 200, 200 e 500. Aí ia ficar 500 reais. Vamos dizer ali pra... De lucro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer ali de lucro. Aí é complicado. Mas nem sempre dava 500 reais de lucro, não, tá entendendo? Nem sempre dava 500 reais de lucro, não. Mas é assim. Mas quando eu voltar, eu quero... Me planejar mais direitinho. Tá entendendo? Não vou criar muito. Eu só penso agora em voltar. Agora, na minha volta, vai ser com 5 matrizes e 1 reprodutor. Pronto. Não vou focar em vender animais pra... Pra recria, né? Pra matriz e reprodutor. Os que não vender, vai pra engorda. Eu vou focar nisso. Deixa a bairra pra engorda, se Deus quiser. E pronto. Vai pra engorda lá. Não vou estar agoniado aí pra vender filhotes, não, tá entendendo? Que é aquele negócio. Os filhotes que eu vendi pra reprodutor, tava bom. Mas quando ficava aquele, mano... Tava com aqueles 17 aqui. Aqueles 17. Aí não tinha comprador, acabei vendendo ainda. É só que eu ainda vendi no preço, mano. Saiu a 230 e pouco ainda. Cada um dos 17, né? Porque se não fosse pra vender na feira, só achava 150. Só achava 150. Aí eu digo a vocês. Muita gente fica com raiva de mim, porque eu falo que não tem futuro de criar porca sem ser de raça, na ração. Muita gente fica com raiva, né? Mas eu não posso fazer nada, né? É complicado. Muita gente parando. Muita gente... Como é que você diz? Começando. É isso aí. Eu não tô... Vamos ver. Não é porque eu tô desistindo que você tem que desistir também, não. Pode estar bom pra você. Assim, como é que eu disse? Não tava ruim pra mim, não. Eu tava ganhando uns trocados ainda. Só que, como eu disse, eu vou aproveitar esse tempo. Que... Que o preço tá bom. Vou vender elas. Vendi, graças a Deus, peguei o valor que eu queria. Peguei o valor que eu queria. E vou investir ele, se Deus quiser. É isso aí. E também vou aproveitar que eu vou ter muito tempo. Vou ficar com um pouco animal. Vou focar na silagem aqui. Que eu tenho bastante serviço aqui pra fazer na silagem. Pronto. Eu vou fazer aqui tranquilo, né? E graças a Deus agora um negócio de meia horinha, uma horinha. Eu tô finalizando aqui os cuidados aqui com os porcos. Aí só fica só... É... As outras roupas aqui na roça, né? É isso aí. Tem bastante coisa pra me fazer. Eu não vou ficar parado, né? Não vou ficar parado, não. Vou... Logo, logo também tem um outro canal no YouTube que a gente tem também. Tá chegando a 10 mil inscritos. É... Lá eu vou começar a colocar vídeo de cela também, beleza? A gente vai... Provavelmente eu vou trazer uma máquina pra aqui essa semana. E a gente vai começar a fazer cela aqui. Vou fazer uns vídeos ensinando, beleza? É isso aí, pessoal. Você não pode parar não, tá entendendo? Não pode parar não. Aqui não vai faltar apoio. Eu só vou parar com as porca parideira agora. Porque eu quero melhorar. Quero melhorar, né? Quero melhorar. Muita gente diz que é sem futuro. Melhorar, mas... Eu sei que, vamos dizer, o porco para engorda vai sair o mesmo valor. O mesmo valor do... De criado na lavagem, né? Mas ali, graças a Deus, como eu tenho o canal, eu tenho uma boa divulgação, tá entendendo? Uma boa divulgação. Muita gente... A maioria dos meus clientes é de longe. Provavelmente não vai faltar cliente pra me vender meus animais, se Deus quiser. Tá entendendo? Claro. Muita gente fala de planejamento, né? Planejamento é bom. Mas se não tiver o comprador, você pode ter o melhor planejamento do... Vamos dizer... De todas as empresas. Você pode ter o melhor planejamento. Se não tiver comprador, não tem... Não tem... Vamos dizer assim... Negócio que vai pra frente, né? Se não tiver comprador. Beleza, pessoal? É isso aí. O vídeozinho rápido. Negócio aí de 10 minutinhos. A ração é isso aí. A ração, graças a Deus. Até dá uma alegria quando eu chego lá na casa de ração agora, que eu não tenho que deixar praticamente, vamos dizer ali, o valor de 2, 3 porra agora de ração, né? É isso aí. Graças a Deus aí, logo, logo a gente vai ver isso aí. Quem tiver interessado, beleza? Temos 4 Pietran e 3 Reprodutor Pietran, beleza? Isso aí. Até o próximo vídeo.